O município de Montalegre rendeu homenagem a José Dias Batista e Barroso da Fonte. Aconteceu dia 6 de junho, no âmbito da 16ª-feira do livro. O professor José Batista e o doutor Barroso da Fonte, surpresa para mim, que não esperava, que já fossem tão vetustos escritores, que comemoram este ano 50 anos de vida dedicada à palavra, dedicada ao verbo, dedicada à escrita, e faz todo sentido que tenhamos para com eles um gesto de simpatia, um gesto de ternura, um gesto de reconhecimento e um gesto de consagração, digamos, fazendo deles e deste seu percurso, o mote desta 16ª edição da Feira do Livro de Montalegre. Esta cerimónia simples que aqui tivemos não deixa de ser uma cerimónia carregada de simbologia e, sobretudo, a circunstância de termos aqui o ex-presidente e o atual presidente da Academia de Letras Transmontanas, isso é por demais enaltecedor e é por demais gratificante para quem organiza, como também para os homenageados. Não é todos os dias que pessoas deste calibre se deslocam a Montalegre, pessoas que são inteiramente dedicadas às questões da língua e da cultura e pessoas que sabem reconhecer quem segue as pisadas da escrita e, por isso, foi com sacrifício que aqui estiveram, mas não deixou de ser um momento altíssimo desta singelíssima cerimónia e onde foram deixados testemunhos e palavras que a todos nós nos surpreenderam e que penso que é aquilo que os homenageados hoje irão levar com eles para casa, para a cama e para amanhã recordar. Barroso da Fonte, escritor homenageado, mostrou o seu agrado e satisfação por este reconhecimento. Eu já tinha sido distinguido quando fiz setembro de jornalista, agora faço 50 de autor em livro e ali por acaso chama-se Neve e Altura e referia-se exatamente à região de Barroso, Neve e Altura, só daqui é que podem cair a ver facto e neve. Bom, a Câmara acho que foi para comigo simpática e também para Cusa Batista porque somos dois filhos da região, passámos 50 anos de vida a trabalhar aquilo que nós sabemos, que é a arte de versejar e de escrever, pode ser conto ou pode ser história, fizemos o que pudemos, o que sabíamos, certamente. A Câmara, como é habitual e as Câmaras também fazerem, normalmente quando se fazem bodas de ouro, as Câmaras, como costumam assim as pessoas, é a Câmara muito legal, não foi indiferente a esta data e eu só tenho a congratular-me com a atitude da Câmara ao manifestar aqui publicamente o apreço pelo nosso trabalho. Quer o Zabatista, quer eu próprio, como outros, o Padre Fontes, o Bento da Cruz e outros, normalmente, enfim, cumprimos um dever. Barroso não nos deve nada, nós é que devemos muito a Barroso. Se não fosse esta terra que é grata com os filhos, embora ingrata, na presa, na dureza, nas dificuldades do trabalho, do clima, etc., ela não tem culpa, como nós não temos culpa de nascer aqui, mas somos nós que fazemos das dificuldades obras de arte. De facto, os borrosões estão afastados de tudo e de todos. Para chegarem à cidade, levam muitos trabalhos, muitas canseiras, fazem muitas curvas e contracurvas, mas quando lá chegamos somos tão bons como os outros e nós só tentamos provar isso. Portanto, estou feliz, não esperava chegar aos 50 anos de vida literária, nem sequer aos 62 que já levo de jornalismo, mas ainda cá estou, para o que der e vier, para continuar a cumprir o meu dever. Portanto, fico-me satisfeito, também fico muito satisfeito em ver alojados na Biblioteca da Câmara entre 70 e 75 coleções dos jornais regionais que ofereci. Ofereci um espólio cujo valor real é 35 mil euros, que ofereço nesta data à Câmara. Não é tudo o que eu ofereci em 2011, publicamente, mas é a Câmara mesmo que não tem condições para gastar dinheiro fazer um edifício próprio, como prometeu, mas pelo menos trouxe algo daquilo que era meu, que encadrandei com muito gosto. A partir de hoje, os investigadores de História Local podem consultar uma infinidade de jornais, são 75 coleções de jornais, em muitos dos quais eu colaboro. E, portanto, a Biblioteca, que aqui foi mostrada hoje, dá uma ideia do que é o valor desta obra e, portanto, cumpri parte daquilo que prometi. Não entreguei tudo, porque não há condições, mas continua a dispor daquilo que ofertei, se a Câmara arranjar condições. E, portanto, sinto-me satisfeito, duplamente satisfeito, por ver concretizado um sonho e também por este ato muito bonito, com gente de grande qualidade, ou muito comovido com as palavras que o doutor Ernesto Rodrigues aqui preferiu ao respeito da minha obra. E ele ensinou-me a ler os meus poemas, que é uma coisa bonita. E, portanto, a vossas todos que divulgam estas coisas, enfim, a quem aqui esteve, o meu amigo Frederico, que é um amigo de longa data, que é uma ligação luz ao galá e cá a valer, a todos agradeço este gesto bonito que tiveram. Por seu lado, José Dias Batista, referiu o grande orgulho que tem em ser Barrosão. Esperar-me dizer que sinto um orgulho enorme de ser Barrosão e de receber esta homenagem, sinal de que há gente que reconhece algumas qualidades nos Barrosões. E destes 50 anos de vida literária, qual é o ponto mais alto e o ponto menos... Aí há um erro gravíssimo. Não é 50? Não é 50. Como autor do livro, é 52. E como o primeiro escrito nos jornais, os primeiros poemas publicados nos jornais, é 58. Comecei em 57 com 15 anos. O que destaco é a apreciação que um grande academista fez sobre a minha poesia, coisa que está relegada para o último lugar das minhas publicações. Agora vou ser poemista, também vou escrever um livro de polémica, mas o que mais tenho feito é a investigação histórica e da história da literatura. E poesia? Que lugar é que ocupa no seu cantinho íntimo do gosto? Exato. Ocupa sempre um cantinho certinho, 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 desde os 15 anos até quando morrer. Escrevia para quem? Exato. Para tudo aquilo que vi aí e que gostava de ver. Tudo. As mulheres, a paisagem, uma árvore, o fruto, o castelo. Falam uma série de vezes no castelo, nem sei porque é que não me meteram na antologia dos castelos, mas ele, pelos vistos, o académico, mal conhecia a minha obra. Estou feliz. Eu sou abeço a estas coisas, como eu lhes disse, não gosto de homenagem, nem de ver, nem de sentir. Mas como foi a primeira, eu tinha de vir mesmo para ver como é que era. E até gostei. Até me sinto orgulhoso de ter pertencido a esta... Enfim, participado nesta homenagem e sofrer a homenagem. E sentir que há um pouco de razão por trás de mim e que, enfim, vai lendo e que vai apreciando a minha atividade. Bem, quer dizer mais alguma coisa? Quero. Quero dizer que me sinto orgulhoso de ser barrosão desde que nasci até à morte. E espero morrer cá. Para falar dos autores, esteve Ernesto Rodrigues, poeta, ficcionista, crítico, ensaísta e tradutor de húngaro. É professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E foi desta forma que se referiu aos homenageados. Por um lado, eu conheci a João Barroso da Fonte há largos anos, o José Dias Batista foi uma surpresa completa para mim. Primeiro, enquanto poeta, também como historiador, mas, sobretudo, como contista. Temos aqui, portanto, dois nomes que riúnam a história, ficção, poesia e que vão para lá, inclusive, é de temas barrosões. Eu li o João Barroso da Fonte, enquanto poeta, interessado em temas angolanos da Guerra Colonial, o que para mim foi uma surpresa e que deveria fazer refletir os antologiadores dessa matéria. Por outro lado, li o José Dias Batista, enquanto poeta com pseudónimo, Miguel Montes, que, de facto, vem já do movimento setentriano, setentriano, nos anos 60, ela estreia-se em 63, mas também como contista, recolhendo textos populares, a que dá uma pequena volta, enquanto autor, que, de facto, é, embora modestamente, não queira parecer tal. E, sobretudo, ele é um grande historiador, não só do Barroso, mas de temas que vão para lá, deste país, como ele diz, desta pátria barrosã. Nessa medida, foi uma grande surpresa, nessa multiplicidade de poeta, historiador, de contista, foi para mim uma grande surpresa. O João Barroso da Fonte, nem por isso eu já o conhecia, portanto, por lá do poeta, sabia que ele se interessava, sobretudo pela divulgação dos nossos autores, como cronista de imprensa, como dicionarista dos mais ilustres, etc. Foi mesmo uma surpresa, mas sabe que são duas figuras que, trazendo-me aqui a Montalegre, significam a estima e o apreço que eu lhes dedico. Preside o Fórum Galaico Transmuntano, Fernando Rua Castro, falou do apoio que este fórum dá aos jornalistas e escritores da região, onde se inserem Barroso da Fonte e José Dias Batista. Nós apoiamos os escritores e os jornalistas, um dos autores é associado do Fórum Galaico Transmuntano, doutor Barroso da Fonte, temos acompanhado de perto a vida literária destes dois escritores de Barroso e era o nosso dever estar aqui a homenagear estes vultos do nosso Barroso. O fecho da 16ª edição da Feira do Livro de Montalegre ficou marcado pela homenagem que o município prestou a dois vultos da cultura barrosá, José Dias Batista e Barroso da Fonte. O pretexto foi a comemoração do meio século de vida literária que estes dois filhos da Terra assinalam este ano.